Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do Criativa News, o seu resumo semanal de notícias a partir de agora. Esta edição do Criativa News começa destacando que na segunda-feira, dia 20, a SDS anunciou a operação têxtil. O objetivo da ação é reforçar a segurança nas feiras do Polo de Confecções do Agreste, Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Nos digas da Sulanca, das três cidades, haverá incremento no policiamento ostensivo, instalação de delegacias móveis no Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe e também no Parque das Feiras de Toritama. A feira de Caruaru já conta com um plantão avançado da Polícia Civil e uma estrutura montada no Parque 18 de Maio. O comércio dessa cidade já fica bastante aquecido nesse período de fim de ano, por isso a SDS está articulando a operação têxtil. Ainda falando sobre feiras, em Caruaru, a partir deste fim de semana, o Centro Comercial e a Feira da Sulanca estarão funcionando aos domingos. O objetivo é atrair mais clientes neste período. A Sulanca vai ser realizada em dois dias, domingos e segundas, sempre das cinco da manhã à uma da tarde. Estão abertas as matrículas para as crianças e jovens que desejam estudar na rede municipal de ensino em Caruaru. De acordo com a Secretaria de Educação, os prazos gerais vão até o dia 24 de janeiro de 2018, mas é bom ficar alerta para o calendário. A matrícula deve ser realizada diretamente na escola de preferência do estudante. E atenção, os pais ou responsáveis devem estar munidos de RG e CPF, comprovante de residência, além de cópia da certidão de nascimento. Dos cartões de vacinação, do SUS e saúde bucal, do Bolsa Família, em caso de existir beneficiado, e também duas fotos 3x4 recentes e a transferência da unidade estudantil de origem. Hoje, são mais de 40.600 estudantes. Os interessados em ingressar na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, no ensino fundamental, a idade mínima será de 15 anos completos. Denúncias de mau atendimento aos idosos, demora para a realização de cirurgias, foram alguns dos assuntos da reunião entre o Conselho Gestor e a direção do Hospital Regional do Agreste, que aconteceu na terça-feira, Diga 21. Um relatório que será encaminhado para o Ministério Público de Pernambuco terá a tentativa de buscar uma solução para os problemas. O HRA recebe atualmente pacientes de 87 municípios do interior do estado. Recentemente, vários vídeos foram postados nas redes sociais mostrando a situação do Hospital Regional do Agreste. Lamentável, continua o HRA. Um desmanche de carros de luxo foi encontrado na quarta-feira, dia 22, pela Polícia Militar, em Caruaru. De acordo com a PM, os veículos estavam em um galpão, no loteamento Parque Real. Inclusive, uma Hilux branca, que foi tomada de assalto na cidade de Vitória de Santo Antão, na segunda-feira, estava no local do desmanche. Três pessoas aqui estavam no galpão, foram levadas para a delegacia, prestaram esclarecimentos e depois foram liberadas. A equipe da Delegacia de Roubos e Furtos foi acionada para realizar uma perícia no local. Dentre a sucata, haviam inteiros um veículo Ford EcoSport e outra Hilux de cor prata, com a numeração do chassi suprimida. A Prefeitura de Caruaru divulgou uma nota sobre um protesto que foi realizado pelos ambulantes na rua 15 de novembro, Centro Comercial de Caruaru, na quinta-feira, dia 23. Os vendedores de macaxeira atearam fogo em pneus, deixando uma das principais ruas do centro completamente travada. Eles reclamam de que fiscais da Prefeitura e APM chegaram de forma grosseira, apreendendo as mercadorias dos trabalhadores ambulantes. Em nota, a Secretaria de Serviços Públicos de Caruaru informou que, para os vendedores de frutas e verduras que ficam no centro, foi dada a opção de comercializar nas feiras livres dos bairros Salgado e Boa Vista. Segundo o Caged, pelo sétimo mês seguido, Caruaru, em outubro, continua a registrar aumento na geração de empregos, com a criação de 205 novos postos de trabalho. Foram criados 1.231 novos postos de trabalho nos últimos sete meses. Em 2016, no mesmo período, havia desemprego intenso, com a desativação de 1.748 postos. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego em Caruaru, essa tendência positiva deve se intensificar nos dois últimos meses do ano, em razão do aumento da produção na indústria, pelo consumo do varejo muito comum nesta época de final do ano, gerando empregos temporários e, principalmente, porque a economia voltou a reagir, estimulando a geração de novos postos. Os setores que mais se contrataram de acordo com o Caged foram a indústria, com a criação de 478 postos, seguido pelo setor de serviços, 379, e, em terceiro, o comércio, com 188. O valor da cesta básica voltou a cair no mês de outubro em Caruaru, como revelou uma pesquisa realizada por alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Gestão Financeira do Centro Universitário Válido Ipojuca, o Centro Unifavip. De acordo com o levantamento, o custo da alimentação básica na capital do Agreste, em outubro, foi de R$ 235,20, que representa o menor valor dos últimos 12 meses. O valor da cesta apresenta queda no valor total durante, ou comparando com o mês de agosto. A Federação Pernambucana de Futebol divulgou, na quarta-feira, a tabela do Campeonato Pernambucano de 2018. A competição vai ter início em 17 de janeiro, e vai contar com a participação de 11 times. Confira a primeira rodada da competição. Santa Cruz e Vitória, Náutico e América, Afogados e Central, Flamengo e Esporte, Pesqueira e Belo Jardim. O Salgueiro vai folgar nesta primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Chegamos ao fim do Criativa News, o seu resumo semanal de notícias. Um forte abraço e até a próxima semana. Você está assistindo a TV Criativa. A sua TV na rede.